Música Eu sempre quis trabalhar na Letrinhas desde que eu estou no mundo editorial. Não só pelo selo, pelas pessoas que trabalham comigo, por tudo que eu faço aqui, mas também pela literatura infantil de um modo geral, né? Que eu acho que esse é o foco da minha militância e então eu continuo lutando, tentando lutar por uma literatura infantil de qualidade e que seja considerada um gênero tão importante quanto a literatura para adultos. Quando eu era criança, toda semana meus pais me levavam na livraria, sempre me deixavam escolher um livro novo e depois que eu fui perceber que quase todos eram da Companhia das Letrinhas. Minha relação com os livros da Companhia das Letrinhas me acompanhou pela vida inteira e hoje eu tenho a oportunidade, inclusive, de falar com alguns autores. Trabalhar no Letrinhas é mais ou menos o que eu imaginava antes mesmo de pensar em entrar na área. Então, trabalhar com títulos super bacanas, trabalhar com autores e ilustradores, e mil novidades e material de ponta. Quando eu tive o meu filho, eu me apaixonei ainda mais pelos livros, comprava todos, ficava enlouquecida, ele bebeu, lia os livros para ele. E até hoje eu tenho muitos livros Letrinhas em casa, porque eu não consigo desapegar. Eu nasci no mesmo ano que o Letrinhas, então eu cresci lendo os livros do Letrinhas. E agora eu trabalho do outro lado, no mesmo universo onde eu cresci, e isso é muito divertido. E em casa, minha lembrança mais marcante com livros da Companhia das Letrinhas é com a coleção da Penélope, do Castelo Rá-Tim-Bum, o livro da Penélope, que, bom, ela é uma jornalista e o livro tem todo esse viés jornalístico, fala sobre termos usados na profissão, tem uma entrevista, enfim, é bem sobre esse mundo do jornalismo. E eu gostava muito quando eu era criança. Só que no final da história eu acabei decidindo fazer jornalismo. Minha paixão sempre foi livros infantis. E quando eu entrei na Companhia das Letras, assim, foi tudo que eu sempre imaginei, sempre. Que cada livro sempre tem uma proposta diferente. O primeiro livro que eu li da letrinha sem nem saber o que era uma editora foi o Pipe Meia Longa. E eu lembro de ter gostado muito, porque, enfim, é uma menina que vai morar sozinha, que tem toda a liberdade do mundo, tem um cavalo, e ela vive várias aventuras. É muito louco chegar aqui e começar a trabalhar do outro lado, quando você foi criança e lia muito livro, e lia, claro, muito Companhia das Letrinhas. Eu lembro de pirar em vários. Um dos meus favoritos era o Rei Arthur, dessa coleção aqui, dos grandes clássicos. Só que eu lia muito, muito com meu irmão, e eu não lembrava que era da Companhia das Letrinhas. Cheguei aqui, olhei na estante e vi, meu, esse livro, que eu amava tanto, saiu daqui. Eu trabalho na Companhia das Letras há 29 anos e sou diretora de produção. E a Companhia das Letrinhas, pra mim, é praticamente o meu filho do meio, porque eu tenho um filho de 27 e um filho de 23. Então, quando o meu filho mais velho tinha dois anos, a Companhia das Letrinhas nasceu, eu vi nascer e vi crescer, e os meus filhos sempre ajudaram muito no teste dos livros, na escolha dos livros. E também, muitas vezes, eu chegava em casa e tinha uma livraria montada no sofá de casa, com todos os livros do Letrinhas, e eu tinha que fazer compra, e eles eram os vendedores. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li da Companhia das Letrinhas foi esse, da Elisa Prieto, que é Doentes e Gnomos. Eu fazia atividade no colégio de matemática o mais rápido possível, pra poder ir pra biblioteca e ficar lá lendo esse livro. O Letrinhas foi a minha primeira inspiração, acho, pra querer trabalhar com livros, minha grande inspiração pra querer trabalhar com literatura infantil e juvenil. E eu tenho 24 anos, quase a idade do Letrinhas, e eu fui muito leitora do Letrinhas, essas são algumas das minhas edições. Esse era um dos meus livros favoritos, eu ganhei no meu aniversário de 7 anos, e eu lembro que eu gostava tanto, que eu relia várias vezes, e eu fazia minha mãe ler comigo, meu pai ler comigo, e a gente criava musiquinhas pras histórias. Tem um personagem que é o Queijinho Fedorento, e tem uma fala que é muito sonora, e a gente sempre cantava Corre, 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 não me pega, seu passo é muito lento, porque eu sou o homenzinho do Queijinho Fedorento. Eu trabalho há 25 anos na produção aqui da Companhia das Letras, e essa minha história cruza com a história do Letrinhas, né? Que foi ver a chegada do selo aqui na editora, foi de uma alegria imensa. E ter participado, assim, da festa de lançamento foi muito especial, porque realmente foi um dia incrível. Uma das coisas que eu mais gosto é a escolha dos textos e das histórias, que ela sempre tem personagens muito marcantes, sempre tratando de diferença, sempre falando sobre o universo feminino de uma outra maneira, como na minha infância eu nunca tinha visto. Então isso eu acho muito mágico e muito importante hoje em dia. acompanhei, eu tenho o Letrinhas acompanhando a minha vida desde o começo. Foi a minha mãe ali que começou, principalmente porque ela tinha filhos, crianças e tal, eu era uma criança já grande, mas ainda era criança. Como isso era uma ocupação dela entre várias outras, ela trazia muita coisa pra casa, enfim. Isso fazia parte da minha vida também, os livros da Letrinhas. Quando a gente fala do Letrinhas, a gente trata como uma pessoa, né? Engraçado, assim, os livros são também, assim, a gente costuma falar, ah, é como um filho, né? Um filho compartilhado, claro, que é o filho mais do autor, do ilustrador, mas pra gente também. Mas a editora é como uma pessoa, né? A gente fala, oh, Letrinhas, ah, porque o Letrinhas é isso. E aí o Letrinhas é mesmo tipo uma pessoa, que era como um irmão mais novo, então até é difícil, tava pensando o que falar sobre Letrinhas e... E acho que, não sei, Letrinhas é... Ah, é a minha vida toda, né? Ah, é a minha vida toda, né? Obrigado.